Olá, eu sou a Belejana Rodrigues, eu moro aqui em São Paulo, no bairro do Capão Redondo. Sou Maria Bethânia, eu moro em Paraisópolis, aqui em São Paulo. Nós trabalhamos na equipe, nós somos a equipe do Banco de Dados, nós trabalhamos nas inscrições, cursistas, certificados, listas, toda a equipe de serviços e monitores, sistema operacional do curso de verão. O que motiva vocês a trabalharem no curso de verão? Motivação principal. Assim, eu sou funcionária do CESEP, mas eu sou recém-nascida aqui, comparado com as pessoas que estão há 30 anos trabalhando. Eu conheci o curso de verão esse ano, mas já estou adorando, porque achei um projeto muito legal, um projeto muito bacana, achei que a metodologia de educação popular e a arte e tudo isso junto é espetacular. Esse é o meu segundo curso, antes eu trabalhava no CESEP, agora estou como voluntária. Acredito também no projeto do curso e acredito que era isso que eu buscava, que era a unir a religião e a questão social. E acredito que o curso de verão une muito isso e faz todo sentido seguir os caminhos de Jesus nessa proposta. Manda um beijo. Beijo, gente! Beijo! Beijo! Beijo!